Malu e Alice Oi pessoal! Hoje eu e a Alice A gente vai brincar com as bonecas Lavar o cabelo delas E dar banho nelas, né Alice? Sim! Gente, olha a situação delas Elas estão todas descabeladas Olha como elas estão, gente Olha, todas descabeladas Colocando elas aqui dentro Né Alice? É Vamos colocá-las aqui dentro da banheira Tem até uma sereia aqui É, tem até a sereia Coloquei uma copa aqui dentro Olha, mas eu coloquei uma copa E vamos ver como é que eu vou ficar no final Né Alice? Por favor Olha aí a puta E a sereia Olha Gente, essa daqui eu acho ela muito parecida comigo Ela tem uma roupa Olha, eu acho ela muito parecida comigo Ela tem... O que vocês acham? Parece ou não? Olha lá Essa daqui, gente Ela tá careca Ela tá careca, Alice E essa também A gente até a Frozen tá aqui A gente vai dar banho na Frozen, Alice Meu Deus Acabou Alice, então Olha aqui pra mim Você vai colocando esse shampoo no cabelo delas E aí eu vou lavando, tá? Tá E aí pra pentear a gente vai usar esse aqui, ó É Ui Ó, vai colocar no... É, shampoo aqui dentro Vai Vai, Alice Deixa eu colocar um pouquinho aqui, ó Não pode se agafar? Acabou Tá com sabão Ó, agora eu vou lavar o cabelo dela Ah, gente É como que está Ele é muito cheiroso Ele tem cheiro de milkshake É, cheiro de milkshake Deixa eu colocar um pouquinho Vai, lava aí Deixa eu lavar esse pouquinho Dia de dar banho nas bonecas É assim, ó, ó Ih, sorte, gente Mostra pro pessoal Tá fazendo bastante sabão Agora mergulhei Agora vamos fazer outra Vai Vai, eu Eita Eu Vou colocar Esse cabelo bem fechado Vou colocar esse daqui Esse aqui tem cabelo rosa, olha É, eu amo rosa É? Você gosta de rosa? Hum Qual é a sua cor favorita? Rosa Rosa? Esse é bem rosa, então Vamos ver Olha quanta espuma pessoal Nossa, por céu Hum, vai fazer bastante espuma nelas Vai, mergulhê-las Agora pega outra boneca Gente, essa tem filhos fochisque Gente, essa tem filhos fochisque Gente, isso é fochisque Aqui Aqui, ó Não, é outra Aqui, achei Estava sumida Pessoal, eu amo rosa Pode lavar Essa aqui Uma de pente Vai, pega uma do pente E tem Tem que passar outra Creme 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 Uh, quase Quase quebrou Uh, quase quebrou Tá bem Tá bem Tá bem Pessoal, eu acho que a gente vai ter que tirar o shampoo Opa Pra conseguir desembarassar o cabelo delas E passar o creme pra conseguir desembarassar Porque tem muito shampoo aqui na água O que a gente faz mal? Deixa eu passar o creme pra ver desembarassar o cabelo delas Sente no céu Ah, não Passa um creme Esfrega as mãos Dá um abração Pode esfregar Pega a boneca E Passa Tá Vamos tentar agora Desembarassar o cabelo Gente, o céu A Fonte tá tão bem de careca Tá careca? Uh, gente Nossa Então tem Calma Deixa eu tentar outra boneca aqui Deixa eu tentar essa Essa daqui tá saindo pouco Essa daqui tá dando certo Porque essa daqui tem cabelo lindo Essa daqui tem meio do lado Então deixa essa daí Tá bom Ó, consegui desembarassar Deixa eu ver essa daqui Ela desembarassou 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 No secador não No secador não Senão fica feio Então doar assim, né? É, a gente vai secar na toalha A gente vai tirar elas de dentro da água pra secar a toalha Agora a gente vai secar o cabelo delas Começando por essa Essa daqui só vamos secar um pouco o corpo dela, né? Vai secando ela aí E essa daqui Vai secando o corpo dela E essa daqui tem cabelo fechado Então a gente não vai secar as toalhas Só as outras Então a gente vai secar o cabelo lindo Essa daqui eu vou deixar pra Ficar no chão Aqui, né? A gente vai secar o cabelo lindo E vai secar o cabelo lindo Cheio que nem sei fazer isso Essa Sabe o que é isso? Deixa eu secar o cabelo delas Essa daqui eu adoro ela Ela é meio frisferida Pessoal, agora a gente vai arrumar a lâmeta Vamos começar isso Olha quantas roupas Vou botar a... Vou botar a calça A azul da quadrinha O que é isso? Ó, tá vazio Coloca Tá vazio, papai Ó Tem que encontrar tudo Tem que ter a roupinha da fadinha Agora vou botar a asa Aaaaah Raaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaaah Raaaaaah Aaaaah Ráaaaaah Todos os meus 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 Ai Cairam tudo Ó, gente Ele é uma maquilinha Clica de novo E as nossas bonecas estão prontas! Olha pessoal, como elas estão! Vocês viram como elas estavam antes, né? Olha essa! A gente está tomando um pão dessas E agora estava tudo de capelada E agora a gente foi montar! E elas ficaram prontas! Ficaram lindas, cheirosas Os cabelos delas estão limpinhos Mundo de roupa agora E aí, gostaram do look das bonecas? Galerinha, espero que vocês tenham gostado de brincar com a gente de boneca Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal! Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Me ajuda a minha Alice! Tchau!